Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite de sábado, dia 20, um carregamento de entorpecente à beira da rodovia, que dá acesso à cidade de Sinop, no Mato Grosso, e que tinha como destino final o estado de Goiás. Foram apreendidos 125 pacotes, sendo 40 de pasta base da cocaína e 85 pacotes de maconha. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o homem, ao ser abordado, ficou nervoso, o que aumentou a desconfiança dos policiais, que descobriram num fundo falso de um veículo, uma S10, com placa de Novo Horizonte do Oeste, toda a droga escondida. Um homem de 30 anos, que seria morador de Rolim de Moura, foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Federal para responder por tráfico de drogas. Na delegacia, o condutor informou que receberia R$ 10 mil para transportar a droga até o estado de Goiás. Ainda segundo informações não detalhadas, esse homem já teria envolvimento num caso de homicídio. Os dados com referência ao homicídio, bem como a identidade do homem, não foram informados devido às investigações de andamento. O que é isso? O que é isso? O que é isso?